Tenho que fazer um esforço para vir mais vezes, ok? E é isso, é tentar deixar aqui o discurso, tentar deixar aqui o que o Valete representa e nesta altura, nesta altura, continuar o legado do Asa Gaia. Nesta altura, é uma das missões. É importante que o rap seja multidimensional, é importante haver música de festa, música de entretenimento, mas o rap militante é um pilar da cultura hip-hop. Tem que sempre existir. E nos momentos em que nós vemos menos isso, provavelmente são os momentos em que o hip-hop está a passar por uma crise, ok? Sempre que tu tens momentos em que há escassez de rap militante, de rap de denúncia, rap de protesto, quer dizer que o hip-hop está em crise, ok? É importante que haja de tudo, mas essa vertente tem que existir sempre também. Não te consigo dizer concretamente o que é que se está a passar em cada país. Eu gostava muito que houvesse mais interação entre artistas, que houvesse até um mercado de concertos lusófonos, pensando no rap, essencialmente. E creio que ainda estamos muito longe de conseguir isso. Há alguma responsabilidade nossa, dos artistas, mas provavelmente também governamental. Há uma língua comum, que é muito bem usada pelos artistas em toda a lusófonia, e há pouco trabalho à volta disso. Porque há muitos angolanos que ouvem música moçambicana, portugueses que ouvem música angolana, cabo-verdeanos ouvem música guineense, e faltam descregar esses laços. que têm que passar por uma consciência editorial lusófona, mercado de concertos lusófono, e até edição lusófona. Eu acho que está a faltar muito isso, mas isso, com as dificuldades que são naturais, que têm a ver com a distância entre os países, tem que haver vontade política e vontade governamental para essas coisas acontecerem. Não havendo, é difícil. Obrigado.